Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma misturinha mega potente, muito, muito prática de fazer e vocês vão ver aí o resultado garantido, vocês vão ficar chocada, tá, minhas lindas? Mas antes de eu estar dando continuidade aqui na nossa receitinha aí, nossa misturinha, né, mega potente, eu vou mostrar para vocês uma coisa, gente, linda, que eu acordei hoje quando eu vim aqui na varanda aqui, ó, aqui fica a minha varanda, né, dos fundos aqui da minha casa e eu vou mostrar para vocês uma coisa, gente, que eu estou apaixonada, olha, já deu até vontade de chorar, mas eu vou mostrar para vocês se eu ficar chocada. Olha só, meus amores, eu não poderia deixar, né, de mostrar para vocês essa riqueza aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu virar aqui, ó, você já sabe o que é isso aqui, ó, olha lá, eita, nós, e a Lucinha, como que está toda, como que a Lucinha está toda feliz, olha só, olha as riquezas aí, ó, ó, vocês estão vendo, meus amores, olha só, olha essa riqueza aí, ó, olha que coisa linda, vocês estão vendo, ó, três morangos, gente, olha que coisa linda, ó, já pronto para colher aqui, ó, ó, três morangos ali, vermelhinho, madurinho, ó, olha só, no balde aqui, ó, temos morango aqui no balde, gente, olha só, E eu fico muito feliz, gente, com essas coisas, e tem várias mudas aqui, ó, tá vendo, ó, olha aqui, ó, várias mudinhas, os raminhos deles saem tudo enramando, ó, aí eles grudam, né, só as riquezas, gente, eu estou muito feliz. Essa planta aqui, minhas lindas, ó, que coisa mais linda, olha, olha que lindo, minhas lindas, pensa na felicidade da Lucinha, olha, que coisa mais bonita, olha, mas é linda a flor, não é não? Ó, que linda, ó, meu Deus, e eu fico toda feliz, gente, pensa na felicidade da Lucinha, olha, num vaso, esse vaso é menor, só que ele é mais compridinho, tem outras mudinhas aqui, Mas essas daqui, ela já colocou morango, ó, ó, as mudas, ó, tá vendo, ó, tudo pendurado, várias mudas. E eu fico feliz demais, minhas lindas, e eu fico feliz demais com essas coisas que o papai de sal dá pra gente, ó, ó, que linda. Então aqui vai sair dois moranguinhos, gente. E é isso aí, meus amores, então agora vamos voltar aí, né, pra nossa misturinha, não é mesmo? Então, meus amores, vamos dar continuidade aqui, né, vamos deixar o seu moranguinho pra lá, né, depois eu vou lá colher ele, vou, ó, degustar aquela gostosura. E pensa no morango doce, minhas lindas, é docinho demais. Essa é a segunda vez que ele põe fruto, o ano passado ele pôs, o ano passado não, gente, tô mentindo, foi no começo desse ano, ele colocou, e agora vem colocar novamente, tá? E a Lucinha tá toda feliz, né, porque tem vários brotinhos ali, brotando ali. E é isso aí, então vamos lá, né, vamos parar de conversa, esse vai ser um vídeo bem rápido, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 250 ml de água, direto da torneira, certo? E vou tá acrescentando aqui, meus amores, duas colheres aqui, ó, do nosso açúcar, pode ser o cristal, ou pode ser o refinado, tá? Eu tô usando o refinado, certo? Então, você vai tá usando aqui uma colher generosa, e você vai fazer o quê? Você vai misturar toda essa gostosura da natureza, tá? Até dissolver bem o nosso açúcar, tá bom? Então, vocês sabem aí, meus amores, que o nosso açúcar, ele tem o poder de dar brilho, não é mesmo? Nos alumínios, e também, gente, ele protege nossas mãozinhas, né, porque ela merece aí, não é mesmo? Porque a gente fica aí o dia inteiro aliando panela, lavando louça, na pia, e não para, né, gente? A gente que é dando de casa, só fica na cozinha aí, gente, lavando louça. Então, essa misturinha aqui, minhas lindas, você pode tá limpando aí suas louças, seus alumínios, tá? E vai ficar tudo uns luxo. Olha aqui, ó, dissolveu bem o nosso açúcar na nossa água. Agora, eu vou tá acrescentando aqui, ó, duas colheres do nosso vinagre de álcool, ó. Tem que ser o de álcool, tá, minhas lindas? Então, eu vou tá usando aqui, ó, o de álcool, ó, nosso vinagre de álcool, duas colheres, certo? Então, minhas lindas, vocês sabem aí que o nosso álcool aí, ele tira todo o odor aí dos alumínios, das louças, né? E também tem o poder aí incrível de dar brilho, né, de clarear os alumínios. As suas panelas aqui tá lá judiada com aqueles cascão terrível. Meus amores, pensa no produto bom, que é esse aqui. O nosso vinagre de álcool vai ajudar demais, junto com o nosso açúcar aí, a clarear, blanquear e tirar toda aquela parte gordurosa dura aí da sua panela. Aqueles cascão, né, mesmo? Vai ficar tudo nos luxos. E agora, eu vou tá acrescentando o nosso poderoso aqui, que não poderia faltar na nossa receita, que é o nosso detergente. Eu vou tá acrescentando aqui oito colher, tá? Do nosso detergente de coco. Vocês podem tá usando aí o detergente que vocês quiserem, tá? A marca que vocês quiserem também, ok? Até esqueci aqui, eu acho que eu coloquei quatro com essa. Oito colher, bem generosa, tá? Eu acredito que foi oito. Se passou uma, não tem problema, tá, meus amores? Então, ó. Oito colher aí do nosso detergente de coco. Vocês podem tá usando o detergente da preferência de vocês. O detergente, a marca também, tá, minhas lindas? Então, ó, misturar bem aqui. O segredo é misturar. Ok? Misturou, meus amores. Tá pronta aqui, ó, nossa misturinha. Tá? Que você pode pôr ela num borrifador e deixar na sua pia lá, o dia inteiro lá. Pra você tá limpando aí suas panelas, tá bom? E tá deixando os luxo. Hoje eu trouxe essa misturinha pra vocês, minha linda, porque é muito prática, né? Toda zona de casa tem um açúcar em casa, tem um detergente e tem um vinagre, né, minhas lindas? Tem sim. Então, por esse motivo eu trouxe essa misturinha aqui mega prática pra vocês, tá bom? E agora, meus amores, que eu vou acrescentar aqui a nossa misturinha. Vocês vão falar, mas não tá pronta, tá? Nossa misturinha tá pronta. Mas adivinha o que eu quero fazer aqui? Eu quero dar uma cor na nossa misturinha, não é mesmo? Então, meus amores, ó, vou tá usando aqui esse curante. Então, eu vou tá usando aqui algumas gotinhas, mas é opcional, tá? O nosso curante, eu tô acrescentando nessa receitinha, minhas lindas, só pra dar uma cor, tá bom? Mas é opcional. Se não quiser pôr, não precisa, tá? É que eu gosto de uma cor, gente, então não adianta, né? Esse verde é lindo, não? Amo verde, gente. Agora, vamos pôr a nossa misturinha. Voltando aqui, meus amores. Aqui está a minha misturinha, que eu vou fazer o teste com vocês, né? Vou deixar ela aqui do ladinho. E aqui eu tô com essa panela aqui, ó. Que eu vou tá fazendo o teste pra vocês aí, ó. Olha a situação dessa panela. Vocês estão vendo, ó? Vou fazer o teste nela. E também, ó, fiz um bolo aqui, gente. Pensa num bolo, delíceos de milho verde. Pensa na gostosura. Ó. Aí eu vou dar uma limpeza nela. Olha como é que ela tá aqui dentro, tá vendo? Essa parte aí sai tudo, minhas lindas, ó. Fora o brilho, hein? Vocês vão ficar chocadas. Entende? Olha só. Isso aqui é muito difícil sair, porque isso aqui é roxo. E também a famosinha do canal. Vou dar mais uma limpada nela também aqui, ó. Vocês vão ver aí os luxos, ó. Só um pouquinho, só um pouquinho, ó. É o suficiente, ó. Nada de exagero, tá, meus amores? E muita gente que desperdiça, né? Produtos de precisão. Sem necessidade, né? Então, ó. É só fazer isso aqui, ó. Aí daqui a pouco eu venho com a buchinha aí espalhada, né? Ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Ó. Vocês estão vendo, meus amores? Olha, essa tá pedindo a régua, coitada. Tá pedindo. A Lucinha me salva, pelo amor de Deus, que eu não gosto de ficar desse jeito. Isso aqui, meus amores, acabei esquecendo no fogo. Te juro, acabei esquecendo no fogo. Mas é isso aí. Então, agora eu vou pegar minha buchinha aqui, ó. Ó. E vou fazer o quê, ó? Vocês estão vendo, ó. Vou colocar aqui nela toda aqui. Vou dar uma espalhada, ó. Vou deixar agindo aqui 12 minutinhos. Nada além disso, tá, minha zinha? Só dois minutos. É o suficiente. Ó. Aqui eu não vou passar a buchinha, não. Só daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Porque ela já tá bem espalhadinha. A outra também. 12 minutinhos só. Tô voltando. Voltando, meus amores. Tomar uma limpadinha aqui na bucha. Aqui nesta. Eu vou, ó. Passar primeiro aqui, ó. Pra você ver aí, ó. Como sai rápido. Ó. Então, essa misturinha vale muito a pena. As dama de casa fazer aí. Tá pro seu uso diário. Tá bom? Ó. Sai tudo, minhas lindas. Ó. Tá vendo? Como sai. E é bem difícil, gente, de tirar isso aqui. Eu vou colocar mais um pouco aqui, ó. Ó. Agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque aqui agora vai ser os brilhos, gente. Porque com essa quantidade que eu fiz aqui, ó. Rapidinho vai ficar molinho aqui. Esse que ficou duro aqui, tá? Não vou nem forçar. Vou deixar ali, ó. Pra eu tá tirando, né? Agora, essa daqui, ó. Ó. Tá vendo? Praticamente, ó. Saiu já o fundinho roxo. Ó. Vocês tão vendo, ó? Ó. Sumiu, ó. Tá vendo, ó? Saiu tudo. E agora é essa, né, minhas lindas? Essa daqui o bicho tá pegando, ó. Essa o bicho tá pegando mesmo aqui, ó. Ó a situação. Ó. Então, eu vou passar a buchinha também, ó. Ó. Só de fazer isso aqui, minhas lindas, ó. Tá vendo, ó? Vocês viram? Bem queimada aí, judiada, ó. Só faz isso, ó. Ó como que sai tudo, minhas lindas, ó. Vocês tão vendo? Ó. Olha só, minhas lindas. É bom demais. Olha. Saiu tudo, minhas lindas. Deixa eu lavar aqui minha bucha, que o negócio tá feio na bucha aqui, hein? Vocês tão vendo, meus amores? Sai tudo. Vale muito a pena, gente. Então, ó. Vocês viram aí o resultado chocante. Saiu tudo. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou tá colocando mais um pouco ali do nosso produto ali. Ó. Um pouquinho de água. Espuma, que é uma maravilha. Ó. Então, vale muito a pena vocês fazerem, tá? E se vocês, minhas lindas, do outro lado aí que tá me assistindo aí, vocês já tão gostando do vídeo, já vão deixando o like, meus amores. Vão compartilhando esse vídeo, tá bom? Vão ativando o sininho aí. Outra coisa importante. Quem tá entrando no canal agora e não é inscrito, corra e se inscreva. Olha, minhas lindas, sai tudo. Ó. E vocês vão ver o brilho, gente. Tá vendo, ó? Sai tudo com facilidade. Ó. Ó o brilho, ó. Tá vendo? E vocês viram, né? Que ela tava zoada. Se ela não tivesse zoada, gente, vocês iam ver o estouro disso aqui. Tá bom? Então, ó. Prontinha a panela. Ela nem precisa limpar mais. Só essa passadinha for o suficiente, ó. For o suficiente essa passadinha aos luxos, tá vendo? Então, ó. Já vou deixar ela ali. E vou pegar aqui minha forminha, ó. E é isso aí. Então, eu vou dar uma esticadinha e já volto com vocês. Tá, minhas lindas? Meus amores, resultado aqui das panelas. Olha só. Tudo esses brilhos aí, ó. Olha só como que ficou. Meus amores, vocês me perdoem aí, tá? Não deu pra mostrar finalizando aí, limpando as panelas, por conta que o vizinho ligou o som, gente. Tá? Então, o volume é muito alto, sabe? Então, ficou difícil de gravar, tá? Vocês sabem aí que a gente não pode postar vídeo com barulho de som, não é mesmo? Então, tava terrível aqui. Então, por esse motivo eu não mostrei pra vocês finalizando as panelas. Vocês me desculpem aí, tá? Meus amores. Então, ó. Esse foi o resultado aqui da nossa misturinha aqui, ó. Mega potente, poderosa aí. Que vai deixar suas panelas tudo assim, ó. Esse esluxo. Dei uma lavadinha também ali na minha canequinha. E é isso aí, meus amores. Espero de coração ter ajudado vocês, dona de casa. Gostou, meus amores? Deixa like, compartilha. Quem não é inscrito, corra e se inscreva no canal da Lucinha Rocha. Eu agradeço muito. E é isso aí, minhas lindas e meus lindos. Fiquem todos com o papai do céu. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Olha, meus amores, a lindeza ali, ó. E... 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 Tchau.